Oi gente, também com vocês, vem avisar mais um vídeo, hoje é um novo diário da casa, estou aqui pra gente terminar, sério, hoje eu vou terminar a sala, finalmente vou terminar a sala, e olha só como eu vou mostrar pra vocês, aqui está vendo isso aqui, olha, estofado, eu vou comprar ele depois pra colocar no quarto, sabe, porque eu não quero usar a cama que eu tenho lá, que é muito feia, nem quero fazer uma cama de palete, eu desisti, que é muito mais bonito e é bem mais barato, olha, ah tá, em vez de comprar um colchão, o colchão vai ser o mesmo preço, isso aqui é bem melhor né, pra usar como cenário, olha como ele é fofo, isso aqui olha, estofado, bicama, eu nem sei o que é isso, bicama, não sei bem que existia cama bicama, bicama, cama, cama gay, mas enfim, olha, vou usar essa bicama pra fazer lá o meu cenário, então gente, é lá da loja, sabe o que eu vou fazer, eu vou comprar adesivinho pra colocar as coisinhas lá no quarto, fazer o quadro, mas antes, não, antes não, depois, eu vou cortar o cabelo, finalmente, de fato eu vou cortar o cabelo pra depois fazer aquela pintura que eu vou fazer pra vocês, ai gente, estou ansioso, quero fazer hoje ou amanhã aquela pintura, e pra sempre, sempre, você será o amor da minha vida, eu te amo muito, você sabe o quanto eu te amo, meu grande amor, eu te amo, então gente, comprei tudo pra cobrar, não, hoje foi o dia do tapete, porque já chegou gente, já o meu, minha hack lá, já montou, agora eu vou colocar o tapete meio assim, e vou colocar os quadrinhos assim na parede, ai ai, eu estou muito feliz, estou muito ansioso pra colocar, e ver como vai ficar esse, essa sala, finalmente gente, vamos finalizar a sala hoje, ai, estou muito ansioso, então gente, olha só, aqui está o tapete, que eu comprei esse tapete aqui, olha, ele é marrom mesclado, pra combinar comigo, e com a mão cópia com a sala também, né, enfim, agora eu vou colocar ele aqui, gente, ele é super leve, olha só, levanto ele assim, olha, com uma mão só, e gente, olha só, antes de, tipo, colocar esse tapete aqui, quero mandar um abraço bem grande, olha, pra Abraão, ele vendeu esse tapete pra mim, e eu gostaria também, olha, de mandar beijo pra três meninas que eu encontrei lá no centro, olha, Isabela, Juliana e Andriele, elas juntaram lá, inclusive, olha, tem até foto que elas tiraram comigo, ai gente, tem um gato aqui que ele está atrapalhando, olha que safado, gente, olha, esse sininho, esse gato é muito safado, mas enfim, olha, vou colocar aqui, peraí, gente, olha, eu não sei como, olha como ele é, ele é todo mesclado, ele é marrom mesclado, mas eu não sei como coloca, peraí, é só colocar aqui, né, tipo assim, é só puxar, Então, gente, olha só, depois colocado, olha como ficou, gente, é incrível esse tapete, ele como é mesclado, sabe, sabe o que isso parece? Sabe aquele tipo de vídeo que o povo está fazendo? O chão é lava? Parece aquilo lá, porque ele é todo, tipo, é muito estranho, mas é legal, mas enfim, agora deixa eu pisar nele, gente, que estranho, ai, é bem legal, olha, dá até, olha, dá até pra deitar aqui, olha, peraí, deixa eu deitar aqui, uuuh, é muito legal, Ai, gente, sério, é muito legal, é isso aqui, ó, uuuh, uuuh, estão me sentindo, sabe onde? Estão me sentindo na praia, uuuh, que delícia, gente, ele é bem macio, sabe, bem gelado, não gelado, você faz assim, olha, ele faz um ventinho, bem gostoso, uuuh, é muito bom. Enfim, gente, olha, esse tapete aqui, olha, ele vai ser bom, porque eu vou querer fazer vídeo aqui, tipo assim, aqui em cima dele, sabe, eu vou querer fazer um monte de vídeo, tal, não sei o que, esse basicamente é o último, seria, né, o último passo aqui do, da sala, fora, né, a estante, como eu tinha pra vocês agora. Olha aqui, gente, a estante, como está, essa daqui é a estante que eu comprei, e como eu falei, né, ela é boa, porque não precisa furar a parede, olha, coloca, tá vendo aqui, olha, coloca a TV aqui mesmo, né, nessa estante. Então, gente, tá pronta a minha sala. E olha, gente, meu quadro favorito, esse aqui de Nova York, eu colei ele aqui, e é isso, as florzinhas. E olha, gente, tá pronta a minha sala. Aí agora o resto vai ser só decorar Colocar algumas coisas assim, outras ali Não vou fazer isso tipo assim Hoje, nem agora, nem amanhã Vou fazer isso com o tempo Mas enfim gente, esse foi o vídeo Falei pra mim se vocês querem mais Diário da Casa Porque eu vou dar um tempo, tipo assim Vou dar uma paradinha no Diário da Casa Eu vou só agora fazer vídeo normal Porque como tá sempre, tipo assim, Diário da Casa Eu acabo fazendo outros vídeos Então assim, a partir de amanhã, terça-feira Vou voltar a fazer vídeo normal E vlog, tipo assim, Diário da Casa Só no futuro, caso vocês queiram muito Aí vocês falem pra mim que eu dou um jeito de fazer Mas a partir de amanhã a gente vai voltar a fazer mais vídeos normalmente E foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau